Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano, meu versante exalando Jacarebo do ano paro Mas é o destaque do ano, respeita a luta do mano Pra quem pensou que meu fim era a prova Pra sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas, quando me vê Perde a classe, vende a sua Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado VIVENDO NA MELHOR FAZER PICA L7 MANEIRO HOJE NORTA DINA FA PEPETO A RU ALGER ELAR QUER MINHA VIBE PAPAI REI DA NIKE O POTOR RANDO NO PULSO OUVIDO EM MID E DAUL LASCO NO RU AMANHA TEM BAIL E ATÉ MEIO DIA DESCE COPÃO ISQUI RED BULL NO GELO DE COCO Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crer Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro RET POSE 2G no mic Hoje é fácil elas querem fight Mas na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor BUTICÃO DO PP Chega um LILHER Abençoado por Deus Cortina régua atualizada Hoje elas querem tá do lado Feito maciço pesado Lugar implodo hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de paco Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado